Logo no início da pandemia do novo coronavírus, em 2020, uma das principais recomendações foi idosos, fiquem em casa. Sem poder ir às ruas ou receber visitas, muitos até tentaram escapar. Vovô, deixa daí, você vai fazer um arte, vovô. Vovô, deixa daí, vovô. Você quer pular o muro. Muitos idosos entenderam que um novo e difícil período tinha chegado e que eles deveriam se adaptar. Mas como fazer uma pessoa que teve a vida toda agitada, com a casa cheia, parar assim, do nada? Difícil, né? Mas foi aí que anônimos e famosos foram para a internet e se destacaram, ganharam ainda mais fama ou ficaram famosos da noite para o dia. Ari Fontoura tem 88 anos, é ator, poeta, escritor, diretor teatral e já participou de mais de 50 novelas nos seus mais de 70 anos de carreira. Criou e viveu personagens inesquecíveis. Mas foi na pandemia que passamos a conhecer um novo Ari, o digital influencer. Ari não tem medo de ser feliz. Ele se arrisca na cozinha. Estou fazendo hoje um macarrãozinho com queijo. Queijo, tomate cereja. Isso aqui está me dando água na boca. Está prontinho o macarrão. Vou misturar. Cuida da saúde em grande estilo. Tudo com muito bom humor. Ari Fontoura já tem mais de 2 milhões e 600 mil seguidores em uma rede social. E segue fazendo o que mais gosta, que é atuar. Dando vida a vários ares. Vivendo intensamente e fazendo nossos dias de confinamento bem mais divertidos. Mas os anônimos também viraram celebridades na internet. E digamos, com muita modernidade. Vó, canta uma música aí pra mim dormir. O tempo fecha quando os filantra veem nós passar no bonde. Paras gostosas na garupa da CB. Caindo pro funk. Nair Dona Deli e Nelson Miolaro estão casados há 67 anos. E já somam mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais. Eles começaram a gravar vídeos no início da pandemia. Influenciados pelos netos. Eles levam os seguidores em entretenimento e alegria. Essa foi uma forma que encontraram de deixar os dias de pandemia mais leves. E ó, eles se superam nas dublagens. Nos vídeos engraçados. E claro, na dança. Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam. Afrontam as fogosas, só as que incomodam. Expulsões invejosas que ficam de cara quando toca. Prepara. Segundo uma pesquisa da SPC Brasil, uma empresa de tecnologia que armazena dados de crédito, o número de idosos com acesso à rede mundial de computadores tem crescido a cada ano. Para se ter uma ideia, em 2018, 68% dos idosos acima de 60 anos tinham acesso à internet. Em 2021, esse número subiu para 97%. E aqui em Goiás não foi diferente. Nós também temos idosos que ficaram famosos nessa pandemia, como é o caso da dona Diná, que é mineira, que mora lá em Quirinópolis, a 291 quilômetros daqui de Goiânia. Ela é o seguinte, já foi vaqueira, já foi dona de padaria e ela tinha umas receitinhas que só ela sabia. Como ela mora com o neto dela, o Murilo, ele pensou assim, vou filmar ela fazendo uma receitinha e vou pôr na internet. E daí o sucesso foi praticamente instantâneo. Ela já tem mais de 13 mil seguidores em uma rede social e eu quero saber dela. Tá feliz, dona Diná? Agora na internet, toda feliz. Daí uniu o útil ao agradável. O que a senhora gosta de fazer na cozinha? Ah, é fazer uma combole de doce, de sale. Coisa só boa. Providade, biscoito, é coisa antiga, de gente antiga mesmo. Sei que a senhora tá arrasando. Nossa, obrigada, eu tô mesmo. Dona Diná, antes da pandemia, a senhora não tinha rede social? É, agora eu não tinha não. Agora que eu tô. Parece que não precisava, a gente tá só trabalhando. Ela mora com o neto, Murilo Neves, e foi você que começou tudo, né? Ela tá animada com os vídeos? Conta pra gente. É, tá, tá animada sim. Antes da pandemia, né, nós somos uma família muito grande, o Natal dá em média 40 pessoas. E ela mora comigo, então a família sempre vinha muito comer as delícias que só ela sabe fazer. Ela teve padaria quando nova, no início do casamento, então tem receitas que só ela sabe. E ela sempre fazia aí essas delícias pra família toda. Com o começo da pandemia, acabou a visitação, né, dos netos, dos bisnetos. E aí um dia ela me pediu pra gravar, ela fazendo a receita do pão de queijo, a receita que ela sempre fez pra família toda. Pra mandar no grupo da família, pras bisnetas poderem fazer em casa o pão de queijo que ela fazia pras bisnetas. Murilo, é verdade que ela ainda tinha o sonho de ser famosa? Ela adora ser filmada, ela fala que o sonho dela sempre foi ser famosa e ela foi realizar os 90 anos. Eu só tenho que agradecer, pra mim ele é um diamante, ó. A gente é que agradece a participação da senhora, a gente agradece pelos vídeos que a senhora posta na internet. E é isso aí, se você também é idoso e tá sem saber o que fazer, vá pra internet. Não só pra ter contato com os amigos, com os familiares, mas também pra se destacar e fazer a gente ainda mais feliz. Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri